Obrigado. 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 Muito bom dia. É um grande prazer estar aqui convosco nesta conferência que está a ser promovida hoje, conjuntamente pela UCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, pela Delegação do Centro de Alentejo da Ordem dos Economistas e pelo Instituto Benjamin Franklin. É, de facto, uma iniciativa interessantíssima que tem como objetivo e essencial discutir a cooperação entre os países de língua oficial portuguesa, um assunto da maior importância, e que conta com presenças que são sempre uma referência para todos nós. Desde logo, nós contamos com a presença de Sua Excelência o Sr. Secretário de Estado dos Jogos Estrangeiros e de Cooperação, que está aqui connosco presente, o Dr. Francisco Adé. É um prazer e uma honra, podemos contar com a sua presença. Mas também contaremos com a presença, enfim, claro, do Dr. António Mendoza, Professor António Mendoza, Professor Dr. António Mendoza, que é o Presidente da Delegação do Centro de Alentejo, da Ordem dos Economistas, que dirá umas breves palavras logo no início, e do Dr. Vítor Rabalho, que representa, como é sabido, realmente tem sido um excelente Presidente da UCL há muitos anos, que representa a UCL e que também dirá umas breves palavras, e a Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado, também nos dará a honra de nos falar, durante o tempo que entender por bem, evidentemente, tem esse direito, como membro de governo, que é, tem realmente direitos acrescidos, não é? E também tem responsabilidades acrescidas, como, enfim, é, como também parece evidente. E depois vamos ouvir falar, e vai ser uma intervenção com certeza muito interessante, a Excelentíssima Senhora Ministra de Estado e dos Assuntos Sociais de Angola, a Dra. Carolina Serqueira, que nos falará da sua experiência em Angola, ela já foi Ministra da Cultura, ela tem tido um papel muito interveniente na vida política angolana, inclusive, acho, a ser considerada pela comunicação social angolana como sendo o melhor membro de governo, o mais atuante, o mais interveniente, no bom sentido, de Angola, em 2020. Depois irá realmente falar, nada mais, nada menos, do que o professor Fernando Cardoso, que está aqui sentado à minha esquerda, a minha esquerda, enfim, sem qualquer tipo de outra conotação, que não seja o facto de estar realmente sentado à minha esquerda, e que, de facto, é alguém com muita experiência no domínio da cooperação. Enfim, originário de Moçambique, ou depois, antes dele começar a falar, farei uma breve apresentação mais detalhada, um pouco mais detalhada, para não querer também abusar da paciência dos presentes, quer online, quer em termos que realmente, digamos, estão mesmo presencialmente connosco, mas ele também está ligado ao Instituto de Val-Flor, e ele realmente foi fundador do Clube de Lisboa, e é o secretário executivo do Clube de Lisboa, e ele é professor no ISC-TER, tem o doutoramento em agregação no ISEG, e também chegou a exercer a atividade docente do ISEG. Depois falará o professor doutor Jorge Rio Cardoso, que eu conheço também, dá longa data, que é professor da Universidade Técnica de Lisboa, hoje em dia a Universidade de Lisboa, do ISC-SP, e que é vice-presidente da mesa da Assembleia Geral do Instituto Benjamin Franklin, cujo presidente da mesa da Assembleia Geral é realmente uma pessoa a mim, o presidente da SIP, António Saraiva, realmente que é uma pessoa que também gosta muito de intervir neste tipo de conferências, mas não será o caso de hoje, e depois dele falará a doutora Marta Maris, que é uma pessoa também com muita experiência, eu também lhe farei uma breve apresentação, da doutora Marta Maris, mas já realmente se possa adiantar, que exerceu funções altamente relevantes no Novo Banco, e hoje em dia é CEO da SOFID, da Sociedade Financeira para o Desenvolvimento, Banco de Desenvolvimento Português, uma pessoa realmente com muitos predicados e que tem muita experiência em matéria de cooperação financeira, depois falará nada mais nada menos do que o Sr. Presidente Pedro Pires. Eu desde já queria saudar o Sr. Presidente Pedro Pires, porque tem a informação de que já está connosco, e isso é um prazer e é uma honra, podemos contar com a sua participação, ainda que à distância, e alguém que eu muito admiro, o Presidente Pedro Pires já foi um dos principais dirigentes do PEGC, depois do PASV, e depois realmente foi Primeiro-Ministro, penso eu que no tempo do Presidente Aristides Pereira, mas não quero estar a mentir, depois foi Presidente mesmo da República de Cabo Verde, por dois mandatos, e lembro-me de ter tido o prazer de ter tido a oportunidade de falar uma ou duas vezes com ele realmente sobre um problema que na altura em Cabo Verde era considerado de grande importância, alguns tinham ideias preconcebidas já a respeito dessa problemática, que era realmente o acordo de cooperação que a Bial entre Portugal e Cabo Verde, que depois se estendeu realmente à União Europeia, uma vez que nessa altura eu participei nas negociações, e mais, e é nada mais da menos do que o Dr. Honoris Causa na Universidade, na altura da Universidade Técnica de Lisboa, hoje em dia é a Universidade de Lisboa, e eu fui pelo ISCESP, e eu realmente por acaso, modestamente até participei da decisão do Conselho Científico, porque o voto foi por unanimidade, e portanto eu era membro do Conselho Científico, o que significa que eu também votei favoravelmente essa distinção mais que justa que foi concedida ao Sr. Presidente. E depois, a finalizar, fechamos também com chave de ouro, não é? Já tínhamos de alguma forma avançado, realmente com várias participações, que mereceriam também essa designação, mas fecharemos muito bem também com o Dr. Guilherme Oliveira Martins, que como sabem é ministrador da Fundação Globínquia, e que com certeza que virá a tempo de assistir, pelo menos às últimas intervenções desta conferência, assim o esperamos. E portanto, sem mais delongas, sendo certo que eu não resisto à tentação de só fazer aqui um pequeno comentário, porque fala-se muito em grandes projetos, realmente em relação aos países de língua oficial portuguesa, e há um projeto de que eu sou um acérrimo defensor, que é o projeto UNSIC, que é a União Lusófona de Ciência e Cultura, que deveria existir, e que é um projeto que é fazível, ainda por cima, porque as pessoas gostam muito de falar de coisas que não são suscetíveis de serem feitas nas décadas mais próximas. Mas eu estou a falar de qualquer coisa que é mais facilmente concretizável, que é realmente um projeto que garanta a mobilidade de professores universitários, de investigadores, de cientistas, e de pessoas ligadas à cultura. Estamos a falar na mobilidade e, portanto, em vistos permanentes da entrada para alguns milhares de pessoas, não para milhões de pessoas, o que não os suscita, poderia estar aquém daquilo que são realmente os nossos designios e aquilo que seriam os nossos objetivos, mas é mais facilmente conciliável com os compromissos que os diversos países da CPLP têm no quadro das experiências de integração regional a que estão ligados. E, portanto, não suscita, de facto, penso eu, grandes reações da parte dos outros países participantes dessas experiências de integracionistas nós avançarmos desde já com esta primeira experiência. E, portanto, estou a falar de uma coisa que é realmente facilmente concretizável, não autoriza ninguém, não é? E, portanto, começar por aquilo que é realmente concretizável, não é? Eu bem sei que isto, de facto, para as pessoas pode realmente não fazer grande sentido e podem achar que realmente é pouco, sabe a pouco, mas realmente é qualquer coisa de particularmente, é um primeiro passo que pode ser particularmente relevante. Eu ia passar já a palavra só para que possam fazer breves considerações em primeiro lugar ao professor doutor António Mendonça e depois em segundo lugar ao doutor Vítor Ramalho e passo, portanto, já a palavra ao professor doutor António Mendonça que vai falar na qualidade de presidente da delegação do Centro e Leitejo da Ordem dos Economistas. Senhor professor, you have the floor. É do púlpito já, agora se nos desse esse prazer e essa honra. Peço desculpa ao seu presidente, mas vou... Ah, já estão aqui. Esta história dos óculos é sempre uma coisa que é difícil de nós nos habituarmos. Andamos à procura deles e estamos com eles no rosto. Muito boa tarde a todos. Eu queria começar por apresentar as minhas saudações a todos os presentes neste debate, mas também a todos os que estão presentes à distância. Hoje em dia, de facto, nós podemos dizer que estas crises trazem coisas muito negativas, mas também trazem algumas coisas positivas e neste caso é, de facto, o grande desenvolvimento que a comunicação entre todos teve e esta possibilidade que é estarmos aqui em Lisboa, mas simultaneamente a comunicar com o resto do mundo. Acho que é, enfim, algo que nós devemos realçar porque vai permitir, e nós estamos a debater a cooperação, seguramente vai permitir desenvolver ou criar uma plataforma muito mais desenvolvida para estreitar as relações a este nível. Queria, naturalmente, saudar os participantes neste debate, enfim, um painel de luxo e permitam-me os presentes que saúde muito em particular a Sra. Ministra de Estado, aqueles que estão à distância, a Sra. Ministra de Estado, Carolina Sequeira, e também o Sr. Presidente Pedro Pires, que vão intervir precisamente à distância, expressão daquilo que eu há pouco estava a dizer. Quero também expressar uma saudação especial à Fundação Calusco na pessoa do Sr. Administrador, o Dr. Guilherme Oliveira Martins. Permitam-me também que faça uma saudação especial ao meu colega e amigo, ao Dr. Vítor Ramalho, Secretário-Geral da UCLA, um dos representantes aqui das instituições que promovem este debate, com quem o Ordem dos Economistas, através da sua Delegação Regional do Centro de Alentejo, tem estabelecido uma cooperação notável, e também ao Instituto Benjamin Franklin, aqui na pessoa do meu colega e amigo António Rebelo de Sousa, professor António Rebelo de Sousa, que hoje está aqui uma tripla ou quadra para o quinto da qualidade, porque está como moderador, participante, presidente do Instituto Benjamin Franklin, membro da direção da Delegação Regional do Centro de Alentejo, enfim, de facto está aqui em múltiplas funções que importa também relevar. Eu quero dizer que a Delegação do Centro e Alentejo da Ordem dos Economistas tem dado uma importância muito grande à questão da cooperação. E praticamente desde o que iniciou funções, para aqueles que não sabem, a Delegação Regional do Centro e Alentejo da Ordem dos Economistas é uma organização relativamente recente e resulta das alterações estatutárias que há poucos anos foram introduzidas e portanto é o seu primeiro mandato, foi um mandato digamos de afirmação, de ocupação de espaço próprio, de intervenção e de facto uma das primeiras grandes iniciativas que lançou foi o lançamento da Alecon, a Associação Lusófona de Economia, que aliás aqui também o meu querido amigo Vítor Ramalho é membro, fundador da Associação Lusófona de Economia apesar de não ser economista mas é como se fosse é um economista honorário e que enfim lançou um primeiro encontro foi muito importante em termos da articulação de economistas e outros agentes económicos dos países lusófonos e que enfim já foi objeto digamos de escritura o ano passado em janeiro de 2020 tinha vários encontros programados segundo os quais para Cabo Verde em 2020 por ocasião da presidência de Cabo Verde portanto da comunidade dos países lusófona mas que não pôde ter lugar devido às questões pandémicas este ano era para ser em Angola também julgo que também não vai ter condições de ser realizado mas havia já um projeto largo de realização de encontros que apontam precisamente para isso para a importância de estabelecer plataformas de cooperação e neste caso plataformas com os economistas e com os agentes económicos e também o meu colega António Rebelo Sousa falou aqui da USIC que é de facto uma ideia que ele lançou e que imediatamente foi apadrinhada pelos restantes membros da direção que é uma iniciativa que aliás estava para ser prevista ser lançada e criada em Cabo Verde no âmbito do segundo encontro enfim que andamos já a falar sobre isso mas havia ali um momento específico a fazer o seu grande lançamento e já havia até da parte do Governo de Cabo Verde abertura bastante grande à concretização dessa iniciativa é dasquelas coisas enfim é pena que não tenha ido para a frente até agora mas seguramente é daquelas ideias que têm força suficiente para estar sempre vivas e poderem ser lançadas queria também saudar em especial o Sr. Secretário de Estado da Cooperação o Dr. Francisco é aqui presente enfim também é importante que o poder político esteja e participe ativamente nestas iniciativas da sociedade civil de outras organizações e estabelecemos e consigamos estabelecer uma relação muito profícua a este nível estas coisas são curiosas de vez em quando não se faz nada e há momentos em que se faz tudo ou que se faz muitas coisas hoje de manhã por coincidência realizou-se o encontro de jovens investigadores da CPLP uma iniciativa que percorreu no quadro do Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa mas que marcou foi algo muito importante porque houve a preocupação de reunir enfim pela primeira vez quase que se pode dizer investigadores de diferentes áreas dos países lusófonos para enfim fazer um ponto da situação relativamente às suas investigações e às oportunidades de desenvolvimento julgo que também é uma iniciativa muito importante espero que tenha possibilidade de socializar e de repetir isto para dizer que não obstante todas as dificuldades há efetivamente uma dinâmica de cooperação objetiva em curso que é importante este colóquio é uma expressão dessa dinâmica e desse interesse mas felizmente há muitas outras iniciativas a decorrer enfim sobre diferentes aspectos da cooperação e como eu ia dizer é importante que não se deixe que não se deixe digamos diminuir esta importância e repá a situação que nós estamos a atravessar revelou tornou claro que a cooperação internacional aos mais diferentes níveis é fundamental para dar resposta aos problemas não é apenas em relação à pandemia mas acho que a cooperação deve ser algo que deve permanecer que deve se desenvolver intensificar e vai permitir seguramente a resposta e reparem que a cooperação no âmbito dos países de língua portuguesa é fundamental para uma coisa que hoje à escala global é decisiva que é a escala e nós temos muitas vezes a tendência para olhar para a cooperação no âmbito dos países lusófonos como algo que interessa mais a este ou à aquele não é verdade acho que interessa a todos por igual e interessa a todos ainda em conjunto porque trata-se de uma digamos de uma iniciativa de uma plataforma em que o total é superior à soma das partes e isso é muito importante acho que se nós estritarmos a cooperação no âmbito da Cplp todos ficamos individualmente todos os países ficarão seguramente com mais capacidade de enfrentar os desafios que têm pela frente mas o conjunto também terá essa capacidade e no momento em que se discute na Europa o futuro da Europa é muito importante se está-se a discutir acho que é importante que também Portugal na discussão do futuro da Europa pense no seu próprio interesse e consiga também traduzir para o futuro da Europa as relações privilegiadas que tem com os países que falam português seja em África seja no Oriente seja na própria América acho que é muito importante Portugal é nós talvez não seja muito politicamente correto dizer isso mas é um país com história é um país que marcou aquilo que é hoje a realidade global e portanto é um país que não pode abdicar da sua capacidade de ativamente ter influência e ter uma voz ativa na definição das grandes relações particularmente no contexto atual em que nós estamos a assistir à mudança de paradigmas e é importante que também a cooperação no âmbito dos países lusófonos possa constituir um elemento do novo paradigma que nós queremos construir para as relações internacionais muito obrigado e agora o que me resta a desejar é que de facto o debate corra de acordo com as expectativas e seguramente que vai ceder as expectativas muito obrigado a todos pela atenção bem muito obrigado professor António Mendoza pelas suas breves palavras e eu queria já agora chamar a atenção para o facto de contarmos desde há uns breves instantes com a presença também do doutor Guilherme Oliveira Martins que representa a Fundação Globem que dificilmente poderia estar melhor representada do que por ele porque é uma pessoa que tem uma grande experiência no domínio da cooperação e portanto reúne aqui todas as faculdades porque não só representa institucionalmente a Fundação Globem como também é uma pessoa com muitos conhecimentos de matéria eu ia passar agora a palavra ao doutor Vitor Rabalho que representa a UCLA que é do conhecimento geral já tive a oportunidade de o dizer anteriormente e que tem sido desde sempre um grande defensor da lusófonia eu conheço desde os tempos em que ele foi secretário de Estado do Trabalho depois foi secretário de Estado adjunto da Economia depois foi presidente do grupo de parlamentares luso-ongolanos isso também e teve também um papel ainda que informal bastante relevante nas negociações para a paz que era em Angola e Moçambique de maneira que enfim é alguém que nós devemos também respeitar bastante pelo papel que tem desempenhado em todos os domínios que direta ou indiretamente têm a ver com cooperação com os países de língua portuguesa doutor Vitor Ramalho faça favor Muito obrigado eu vou naturalmente prescindir das saudações que já foram desenvolvidas quer pelo senhor presidente da moderadora da mesa o senhor professor António Rebelo de Sousa quer pelo senhor doutor professor doutor António Mendoza de qualquer maneira queria-me dirigir particularmente ao senhor secretário de Estado aqui presente ao doutor Francisco André pelo que representa em termos institucionais e ao senhor doutor Guilherme Oliveira Martins na qualidade de administrador desta instituição que nos dá a honra também de encerrar a sessão eu hoje antes de vir para aqui tive a confirmação de que há umas centenas de pessoas dos vários países de língua oficial portuguesa que estão a assistir a esta sessão isso para nós é muito congratulante porque há o reconhecimento da relevância que este assunto tem para todos eles e portanto a própria limitação decorrente da pandemia não afeta esta curiosidade este empenho e esta determinação há duas referências adicionais que tinha também que fazer que são queridos amigos que é a doutora Carolina Serqueira que é hoje ministra de Estado para os assuntos sociais de Angola e o senhor presidente Pedro Pires que é uma personalidade também incontornável das relações da lusofonia e dos povos de língua oficial portuguesa eles tiveram a impossibilidade de estar presentes manifestaram essa vontade de estarem mas as contingências decorrentes das limitações atuais nos nossos países por efeito da pandemia impediram-nos de facto de vir mas foi muito significativo acederem a estarem aqui connosco embora virtualmente neste mundo breves palavras como disse o senhor professor mas são mesmo breves neste mundo global com crescente liberdade de circulação de pessoas de bens e capitais é mesmo muito imperioso nós aprofundarmos as relações entre os nossos povos e países que têm antes de mais nada e sobretudo um poderosíssimo instrumento económico numa língua que é comum a quarta mais falada do mundo a primeira do Atlântico Sul e a quinta da internet a esta realidade acresce a própria história o encontro secular de culturas e a circunstância de todos os nossos países fazerem fronteira com o mar mar por onde hoje se comercializam bens equipamentos numa porcentagem superior a 90% e portanto isto é uma riqueza que de alguma maneira nos toca à porta para não dizer totalmente e o facto de estar em cima da mesa na ONU o alargamento das zonas económicas marítimas exclusivas diz tudo quanto a estas potencialidades nós sabemos que todos hoje os nossos países têm constrangimentos económicos mas a afirmação de todos eles no mundo neste mundo que é global mais próximo como nunca foi num planeta que é o único conhecido para nele vivermos não existe outro de facto este o aprofundamento dos nossos povos e países é absolutamente fundamental e têm que ser definidas como estão aliás a ser as prioridades a prosseguir nesta senda significa isto trabalhar para um objetivo articulado e estratégico comum que crie estas condições para que cidadãos da fala comum tenham um sentimento de pertença a uma comunidade de interesses e afetos é absolutamente fundamental eu considero mesmo que a questão mais determinante do futuro desta comunidade é o sentimento de pertença dos cidadãos que sejamos sinceros não existe ainda existe a consciência de que é uma instituição importante mas distante dos cidadãos mais próxima de facto dos próprios estados trabalhar para este objectivo articulado e estratégico comum que crie condições para que os nossos cidadãos todos eles tenham um sentimento de pertença a uma comunidade de interesses e afetos exige naturalmente a seleção de prioridades e a rentabilização dos meios e as instituições existentes antes de mais isto só é possível tendo os pés bem assentos na realidade trabalhando sobretudo para que esta livre circulação tenha lugar e livre circulação de quem? não da generalidade dos cidadãos isto é completamente impensável dos 270 milhões de cidadãos do nosso espaço mas realmente daquela classe empresarial por exemplo que investe no seu próprio país mas também em qualquer outro país de língua oficial portuguesa não faz nenhum sentido haver vistos para quem está a criar riqueza e a procurar distribuir essa riqueza pelos nossos povos também não faz qualquer tipo de sentido que homens e mulheres de cultura de culturas que assentam numa concepção universalista e tolerante com gigantes a nível internacional na música na literatura na própria expressão do teatro para não falar nas simbioses gastronómicas que a todos marcaram estes homens e mulheres de cultura têm o direito de impor que haja de facto livre circulação entre eles mas também para os docentes universitários e também para os jovens universitários à semelhança do que faz a Europa com o Erasmus isto não é pedir o impossível isto é o pedir o que está ao nosso alcance a presidência da Cplp exercida por Cabo Verde levantou esta questão como uma prioridade e vai mesmo seguramente ter lugar este debate e a votação sobre estas matérias na reunião do dia 17 deste mês em que se se dá a seguir a presidência de Angola há que aprofundar esta realidade os primeiros passos não significam que não sigam outros é de pequenos passos que se vai ao longe mas têm mesmo que ser dados para além disto há outros designos estratégios que devem ser e podem ser concretizados e muito rapidamente diversia do meu pensamento o que é que é possível fazer-se e muito urgente e muito necessário criar uma força própria de manutenção de paz mas numa lógica exclusivamente humanitária correspondente à teleconceção humanista tolerante dos povos de língua portuguesa através do que? Através daquilo que já existe mas somando as partes como já foi referido através das secções nacionais das cruzes vermelhas dos nossos países que seria seguramente reconhecida pela própria pelo próprio Comitê Internacional e pela Cloar Rouge em Geneva isso eu não tenho dúvidas nenhumas e é sentido claro que é sentido é sentido relativamente aos acontecimentos que recentemente ocorreram em Cabo Delgado em que o próprio país soberano realmente põe dúvidas sobre a eventual solidariedade do ponto de vista militar mas não o poderia pôr ou seria difícil pô-lo do ponto de vista humanitário o senhor secretário de Estado veio ontem mesmo de Moçambique levar uma ajuda do povo português significativa para a população que foi afetada pelos acontecimentos de Cabo Delgado e só isto é um exemplo entre muitos outros que poderíamos dar desde o vulcão que aqui há uns anos errompeu na Ilha do Fogo em Cabo Verde digo bem e por aí por aí fora mas poderíamos até ir mais longe por quê? porque nós somos a primeira língua mais falada do Atlântico Sul e os condicionamentos sérios da insegurança que reina no Golfo da Guiné ou no Corno de África pelas embarcações que lá passam nós temos uma palavra nós povos de língua portuguesa numa lógica humanitária também mas não só se pensarmos que a força naval brasileira tem hoje uma expressão nada negligenciável e com os outros contributos dos nossos povos podíamos dar de facto aí o mais chega nesta lógica sobressai também a maritimidade de todos os nossos povos sendo possível fazer convergir esforços para a criação de empresas com participação do comum ligadas ao mar e às riquezas do mar isto já existiu quando não havia meios para isso nem condições e portanto nós agora que temos condições muito maiores neste mundo global e aberto e em que estas empresas serão inexoráveis imesoravelmente rentáveis a vários níveis quer do ponto de vista da exploração do mar em si mesmo quer do ponto de vista da utilização dos recursos que o mar propicia tem aí uma questão fundamental e na altura em que países põem em causa a necessidade de diversificarem as economias porque se entraram muito as receitas em orçamentos que provinham de explorações mineralógicas particularmente Angola estando na ordem do dia a diversificação das economias as pescas são um elemento fundamental como todo o setor primário e falar do setor primário é falar da agricultura e falar da agropecuária por outro lado temos que ter também presente que por exemplo a macronésia que envolve as ilhas canárias envolve Macau envolve Madeira envolve os Açores e envolve Cabo Verde com a sua especificidade por isso é que é uma especificidade biológica muito característica daquela região é uma região de atratividade turística enorme e portanto se conjugarmos esforços também para que Cabo Verde e Madeira e os Açores integrem esta realidade e se aproximem também do ponto de vista turístico porque é isso que estamos a falar das potencialidades dos bijegós na Guiné-de-Sau e mais a sul de São Tomé temos aqui digamos uma realidade que só espera que seja trabalhada para ser desenvolvida no mais falar do Brasil é falar de quê? é falar de um colosso da América Latina que se exprime em português mas todos os outros países da redondesa falam castelhano sucede uma coisa singular não precisamos tradutores nas duas línguas e nas cimeiras ibero-americanas não é possível elas serem desenvolvidas exclusivamente por Espanha ou exclusivamente por Portugal e aí o que é que significa? as cimeiras ibero-americanas têm que estar os dois países representados obrigatoriamente de dois em dois anos a União Europeia tem que ter sensibilidade para perceber que esta interlocução com o Brasil e esta interlocução com a África tem uma realidade histórica tem uma memória e a memória é garante do futuro essa memória é feita e desenvolvida fundamentalmente por dois povos quando Portugal entrou na União Europeia como sabem na então CEE nós reclamávamos e bem que fosse delegado no comissário português como foi a relação com os países ACPs isso não foi por acaso porque isto assenta na própria história e é bom não perdermos este fio condutor e esta e esta bússola o quadro da estratégia que aqui rapidamente entendo que devemos ser um pouco mais ousados tem que ser enquadrado por políticas que dinamizem como já foi referido muito as raízes culturais comuns e também e também a questão fundamental do setor da saúde da prevenção de doenças endémicas que todos os nossos países têm e por fim o planeamento familiar planeamento familiar pela razão simples falando de África que a fertilidade das mulheres em África é de 5 a 7 filhos o crescimento exponencial da juventude é tremendo a maioria da população tem menos de 20 anos não pode votar portanto ou pode votar uma minoria porque não tem idade para isso e portanto não são objetivo que concentrem muito os esforços de qualquer político que queira ganhar eleições imediatas e portanto esta questão da juventude da educação da formação é também essencial e aí temos que dar um esforço um esforço sobretudo assente também na dinamização da língua portuguesa que hoje é um instrumento económico como é evidente pelo peso que tem à escala planetária muito obrigado senhor presidente e também queria agradecer obviamente ao doutor Guilherme Oliveira Martins pela 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 cedência nos termos e formas com que fez e à disponibilização para que esta há sapo também porque esta visualização por todo o mundo porque é mesmo por todo o mundo só foi possível a merced do contributo da altice que se disponibilizou a fazê-lo e esta referência ele deve fazer para além dos colaboradores da UCLA que estão aqui presentes e que deram tudo por tudo para que fosse possível esta organização para além dos trabalhadores da própria Gulbenkian muito obrigado bem depois desta eloquente ainda que não breve intervenção do doutor Vítor Ramalho eu ia passar rapidamente a palavra a sua excelência o senhor secretário de estado dos lugares estrangeiros e de cooperação o doutor Francisco André muito obrigado boa tarde a todos muito obrigado senhor professor queria começar se me permitir tentando cumprir com a brevidade das palavras queria começar por agradecer primeiro à fundação Colesco Benkian claro pela organização desta importante iniciativa e deste debate de hoje na pessoa claro do doutor Derno Oliveira Martins uma palavra também de saudação e de agradecimento pelo convite à UCLA e ao meu caro amigo doutor Vítor Ramalho também à delegação do centro e alentejo de órdenes economistas e ao professor doutor António Mendonça que passado vários anos vim hoje aqui a reencontrar por esta casualidade e claro senhor professor enquanto presidente do Instituto Benjamin Franklin que está cá hoje nessa qualidade apesar das inúmeras outros chapéus com que poderia estar aqui presente neste debate permita-me também apenas saudar a presença das pessoas que estão hoje presentes neste painel desde logo a doutora Carolina Serqueira Ministro de Estado na área social de Angola que espero encontrar na próxima semana por ocasião da Semana da Cplp o professor Jorge Cardoso do ISCO o professor Fernando Cardoso do IMPF a doutora Marta Maris com quem trabalhamos diariamente o senhor presidente Pedro Pires que é também uma referência para para todos nós esta iniciativa surge num momento particularmente importante e saúdo a iniciativa que é da cooperação entre os países de língua portuguesa porque é muito disso que se trata hoje em dia da cooperação entre os países e não só com os países e esta iniciativa surge num ano que é especialmente desafiante para quem trabalha neste setor da cooperação um ano que à semelhança do ano anterior fomos atingidos severamente pela pandemia com as consequências óbvias que isso trouxe em termos dos meios dos recursos e da nossa capacidade para que temos que colocar diariamente naquilo que são os desafios da cooperação portuguesa mas também foi um ano de especial atenção o ano em que nós exercemos a presidência portuguesa do concelho da União Europeia e que nos trouxe não só desafios mas sobretudo responsabilidades acrescidas neste setor uma presidência que decorreu em circunstâncias pouco habituais normais desta pandemia mas que não fez com que isso baixasse em nenhum momento o nosso nível de ambição uma presidência portuguesa da União Europeia onde tínhamos três objetivos a recuperação económica e social tendo como todos as transições climática e digital o desenvolvimento do pilar social da União Europeia garantindo que esta dupla transição verde e digital não deixava ninguém para trás e em terceiro lugar o reforço da autonomia estratégica da União Europeia no mundo e porquê que eu começo por referir isto porque a presidência portuguesa da União Europeia desde o início teve bem noção de que para que todos estes objetivos avançassem era indispensável também avançar naquilo que ficou que foi o início do nosso processo de vacinação o nosso a nível europeu mas depressa se percebeu que este processo não podia ser só a nível europeu tinha que ser um processo à escala global como o engenheiro António Guterres Secretário-Geral das Nações Unidas disse logo nos primeiros tempos desta pandemia ninguém está seguro até todos estarmos seguros e portanto foi também por isso que esta presidência portuguesa ficou marcada pelo avanço e pelo surgimento de mecanismos concretos de apoio a países terceiros no combate à Covid-19 e isso também é uma expressão muito vincada e muito visível daquilo que é a nossa cooperação enquanto país portanto do ponto de vista bilateral mas também daquilo que é a nossa capacidade para pressionar e para fomentar a cooperação a nível europeu cumprindo aquilo que é o nosso papel de Estado Membro da União Europeia e foi por isso que neste já no ano passado mas também durante este semestre se organizaram os diversos voos humanitários onde Portugal participou ativamente o ano passado que teve como objetivo muitas vezes o repatriamento de cidadãos para Estados Membros da União Europeia e durante este ano já para continuamos com esses voos para distribuir material médico equipamentos de proteção individual testes PCR que nós fomos fornecendo muito aos nossos países parceiros da cooperação designadamente os PALOP este esforço foi a tradução prática daquilo a que se passou a chamar o espírito da equipa Europa equipa Europa que foi a forma encontrada no seio das instituições europeias para fugirmos um pouco ao processo de decisão europeu e passarmos a ter iniciativas mais rápidas que pudessem fazer face às necessidades que estavam a sentir em muitos destes países evitando a tradicional morosidade muitas vezes do processo de decisão europeu portanto esta equipa Europa foi o que nos permitiu avançar com várias destas ações de solidariedade e de cooperação com vários dos nossos parceiros mas esta presidência portuguesa da União Europeia foi duplamente importante também porque foi o semestre em que pudemos dar passos significativos e diria verdadeiramente que decisivos para termos instrumentos e os meios para os próximos anos para a cooperação poder funcionar com os recursos e com o financiamento adequado é por isso que não posso deixar de destacar que foi fruto muito da nossa capacidade de negociação de procurar o consenso que conseguimos a aprovação final durante este semestre do instrumento de vizinhança desenvolvimento e cooperação internacional o EVDSI que hoje é também conhecido como Europa Global é o maior instrumento de ação externa da União Europeia é um instrumento focado na área da cooperação é um instrumento que tem uma dimensão sem precedentes na história da União que vai ter um montante um envelope financeiro de cerca de 80 mil milhões de euros 80 mil milhões de euros dos quais 30 mil milhões de euros daquilo que nos diz respeito e aquela que é a nossa área de interesse da cooperação cerca de 30 mil milhões de euros serão para a África subsaariana portanto isto dá bem noção da importância que foi negociar e conseguir aprovar este instrumento porque este é um instrumento que nos vai permitir parcerias vai nos permitir investimento em África por exemplo e que nos vai permitir apostar cada vez mais nestas áreas do desenvolvimento humano e também da transição climática e digital mas durante este durante este ano em que a pandemia nos atingiu desta forma não foi só no plano europeu que nós trabalhámos em termos de cooperação naquilo que é esta emergência sanitária que ainda estamos a viver e portanto enquanto lidámos internamente com as questões da pandemia com o processo de vacinação com a proteção da nossa população e apesar de todos os condicionalismos que fomos dizendo Portugal nunca deixou em nenhum momento de apoiar de dizer presente nos esforços internacionais na luta contra a Covid-19 do ponto de vista bilateral claro reforçando os mecanismos multilaterais mas naquilo que é a nossa cooperação bilateral e é por isso é que começamos por disponibilizar e reforçar aquela que era a nossa participação na iniciativa COVAX a iniciativa global de combate à pandemia e que é mais conhecida hoje por se traduzir na capacidade de entrega de vacinas a todos os países sobretudo aqueles que mais necessitam e com menos capacidade de eles adquirir mas também foi por causa disto que nós elaborámos já há cerca de um ano o plano sanitário de apoio aos Palop e a Timor-Leste no combate ao Covid-19 foi um plano importante porque durante estes últimos 12 meses não só enviámos material médico não só enviámos material de proteção individual mas também formámos pessoas formámos técnicos de saúde formámos pessoal médico sobretudo na área da medicina intensivista enviámos equipas médicas para vários desses países sempre que a situação se agudizou e foi necessária a nossa a nossa presença foi um plano que foi essencial e reconhecidamente essencial também por parte dos nossos parceiros mas foi um plano que teve que se ir adaptando e adaptando-se porque a partir do momento em que começou o processo de vacinação em Portugal era necessário estender estas ações de cooperação e até de solidariedade internacional também a esta área das vacinas e foi por isso que nós estendemos também este plano e o readaptamos assim que começámos a receber as vacinas em Portugal e também foi por isso porque esta ação e porque estávamos na presidência da União Europeia mas sobretudo porque sentimos a necessidade de não atuar sozinhos neste caminho e de incentivar que outros estados com capacidade financeira que já tinham vacinas também se comportassem nesta direção foi por causa disso que logo em fevereiro o governo português anunciou o seu compromisso de disponibilizar 5% de todas as suas vacinas que tinham sido adquiridas para Portugal a destinar 5% para a cooperação com os nossos países parceiros e designadamente aqui falamos dos PALOP e de Timor-Leste eu dizia que isto foi bastante importante fomos dos primeiros Estados-membros da União Europeia a fazê-lo e com isto quisemos dar um sinal de que mais se juntassem a nós porque este é o tipo de matérias onde não basta apregoar digamos assim a solidariedade é preciso concretizá-la de alguma forma mas também porque era preciso concretizá-la mas também porque era preciso concretizá-la é que não nos ficámos pelo anúncio porque foi outra coisa que nós sentimos sobretudo no diálogo e no trabalho diário com os nossos países parceiros da cooperação é que não bastava anunciar este compromisso e que entregássemos as nossas vacinas depois do problema já estar resolvido em Portugal até porque isso não é o nosso conceito de solidariedade internacional e foi por isso que enquanto o processo ainda decorre em Portugal começámos já também a executar esse compromisso no passado mês de maio entregámos um primeiro lote de vacinas a Cabo Verde ainda esta semana entregámos já um lote de vacinas a Moçambique e até ao final do mês de julho iremos fazer chegar vários lotes de vacinas aos restantes para a OPE e também a Timor-Leste mas e não vos querendo maçar porque a cooperação apesar deste ano ser muito estar objetivamente muito focada nisso a cooperação não se esgota evidentemente na pandemia e este ano 2021 é um ano em que temos vários desafios vários desafios para a cooperação portuguesa dos quais eu gostaria de destacar apenas quatro que me parecem bastante relevantes em primeiro lugar para todos os que trabalham neste setor como sabem este é o ano da avaliação do CAD do Comitê de Avaliação ao Desenvolvimento da OCDE um exame que é importantíssimo para a cooperação portuguesa porque é a partir muitas vezes deste exame do CAD que nós vamos conseguir manter aquele que é o nosso estatuto e manter a nossa capacidade junto aos outros atores multilaterais para reunir os meios e os recursos para a nossa atividade em segundo lugar este também vai ser o ano em que iremos assinar já assinámos logo no início do ano o programa ou no final do ano passado o programa estratégico de cooperação com a Guiné-Bissau mas este é o ano onde vamos assinar três novos programas estratégicos de cooperação muito importantes com Cabo Verde com Moçambique e com São Tomé e Príncipe são negociações que já estão a ocorrer o PEC que é a abreviatura que nós damos estes programas com São Tomé já está prestes a ser assinado e estamos já em diálogo avançado com Moçambique e com Cabo Verde também para fechar os respectivos PEC o terceiro desafio pode parecer de facto bastante burocrático mas para muitos dos que estão aqui presentes não deixa ter a maior das relevâncias é o processo que está relacionado com a renovação da certificação do nosso Camões Instituto da Cooperação e da Língua esta certificação parece um processo burocrático é o elemento essencial para nós podermos continuar a receber financiamento e sobretudo para continuarmos a poder gerir os projetos de cooperação delegada da União Europeia e o quarto e último desafio que verdadeiramente era sobre este que vos gostava apenas de falar e sobretudo de solicitar alguns contributos é a necessidade que nós temos ainda este ano de elaborar e aprovar até o final do ano a nova estratégia de cooperação portuguesa para o período 2021-2030 terminou o ano passado a anterior estratégia da cooperação portuguesa 2014-2020 e nós pretendemos agora ter um novo instrumento orientador das áreas e das prioridades da cooperação portuguesa dos seus atores e em áreas que nós consideramos fundamentais na cooperação para o desenvolvimento na educação para o desenvolvimento e ainda na ajuda humanitária e de emergência esta é uma estratégia que uma estratégia há 10 anos portanto uma estratégia há 10 anos tem que ser participada tem que ser consensual tem que ser passível de avaliação de monitorização regular e sobretudo tem que ter a participação do conjunto da sociedade tem que ser uma estratégia que esteja alinhada com os principais documentos internacionais nesta matéria e tem que ser capaz de contribuir para aqueles que são os nossos objetivos nacionais obviamente também em matéria de política externa mas para aqueles que são os nossos objetivos e esses são uma continuação ou seja erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável dos países terceiros e dos países parceiros as áreas que iremos privilegiar nesta nova estratégia e uma vez mais em continuidade são as áreas do desenvolvimento humano portanto em particular a saúde e a educação desde sempre muito relevantes e estruturantes no contexto geopolítico à face dos acontecimentos que vamos hoje vivendo tornam-se ainda mais relevantes para além destas duas áreas claro que a capacitação institucional é uma área que continuaremos a dar e que teremos que reforçar porque tem especial importância e claro a transição verde e digital enquanto motores específicos da recuperação do pós-pandemia são áreas incontornáveis a ter em conta nesta estratégia até 2030 em termos geográficos como não poderia deixar de ser os Palopi Timor-Leste continuarão a ser uma prioridade geográfica devendo no entanto começarmos a em citar esforços o que já temos vindo de alguma forma a fazer mas que é preciso agora reforçar esta vertente para diversificar também parcerias em África na América Latina ou ainda em outras regiões de interesse estratégico para Portugal e onde claro a nossa cooperação portuguesa tenha vantagens comparativas e consiga trazer valor acrescentado este processo de elaboração da estratégia é coordenado pelo Camões Instituto de Cooperação e da Língua é um processo que já está em marcha já foram solicitados contributos a um vasto leque de atores públicos e privados alguns que já nos foram remetidos muitos estão presentes nesta sala e com representantes aqui hoje já começámos a iniciar algumas reuniões específicas para a recolha de contributos iremos fazer outras até ao outono deste ano o objetivo é ter esta estratégia pronta até ao final do ano e portanto termino de facto agradecendo o convite para estar aqui hoje e deixando se me permitirem a ousadia deixando esta mensagem de um pedido de contributos todos já foram solicitados o processo vai ser bastante longo e portanto era muito importante que uma estratégia a 10 anos tivesse o contributo de todos no fim de ser elaborada que cumprisse a sua normal tramitação através da consulta pública para que todos nos possamos rever o mais possível nesta estratégia porque não será uma estratégia nem do Estado nem da Administração Pública mas será uma estratégia nacional de cooperação muito obrigado a todos muito obrigado senhor secretário de Estado agradeço muito a sua intervenção e iríamos passar já à sua excelência à ministra de Estado e dos Assuntos Sociais é alguém que pode ser considerado responsável pela política nacional de voluntariado e pelas conhecidas transferências monetárias coenda e que tem vindo a ser considerada ultimamente melhor governante de 2020 em Angola sendo considerada portanto as figuras mais respeitáveis da vida política angolana e é com muito interesse que nós aguardamos a sua intervenção senhora ministra enfim e devo desde já assinalar que para nós é um grande motivo de honra poder contar com a sua participação neste evento de maneira que a senhora ministra desde já a palavra eu penso que não há neste momento qualquer problema com a ligação que já foi estabelecida e portanto aguardamos só que esteja em condições de começar a comunicar connosco o mais rapidamente que for possível não sei se penso que não há qualquer problema Excelentíssimos membros dos corpos sociais da SOFID e da UCLA entidades co-organizadoras desta conferência Excelentíssimo senhor moderador deste painel Excelentíssimos senhores palestrantes minhas senhoras e meus senhores é com elevado gosto que participo nesta conferência denominada da cooperação no mundo dos países de língua portuguesa para abordar o tema que me foi proposto o desenvolvimento humano ainda que de uma forma obrigatoriamente genérica pelo âmbito desta conferência e pelo tempo disponibilizado irei falar de aspectos concretos do enquadramento deste assunto no meu país com base nos critérios em que se fundamenta o índice de desenvolvimento humano do programa das Nações Unidas para o desenvolvimento o PNUD apesar das posições relativas estabelecidas pelo índice poderem ser alteradas trata-se num processo longo em que a pontuação de base traduz décadas se não séculos de história econômica ou social e ora nós sabemos como estávamos à data da independência em 1975 e como os factos subsequentes com um conflito armado que se arrastou por mais de duas décadas não ajudaram ao desenvolvimento humano no período após a paz ter sido alcançada em 2002 a questão do desenvolvimento humano começou a ser encarada com maior ênfase pelos nossos governantes tendo saltado para o topo das preocupações do executivo sob a atual liderança de sua excelência o presidente da República de Angola João Manuel Gonçalves Lourenço que tem dado a maior atenção às políticas públicas mais impactantes nesse tema em boa verdade já o nosso presidente Agostinho Neto quando dizia em termos programáticos que o mais importante é resolver os problemas do povo estava a apontar um caminho que nos faz passar mais próximos das áreas do desenvolvimento humano que dão uma visão meramente economicista do desenvolvimento caminho esse que agora trilhamos como entempenho assim são os problemas do povo referentes à longevidade à educação assim como o nível de vida do corrente do poder aquisitivo que vão ser o objeto concreto da minha primeira parte desta intervenção no que tange à saúde que está na base da longevidade a situação tem vindo a evoluir positivamente os cuidados de saúde da população eram insuficientes quando da independência e com as vicissitudes atrás apontadas não foi possível começar a implementar um verdadeiro sistema de saúde se não nos últimos 20 anos assim nesta importante área tem ocorrido alterações muito significativas nomeadamente em estruturas físicas de maior e menor dimensão hospitais centrais hospitais municipais centros de saúde tendo ocorrido em 2020 um aumento de mais de 5.500 camas reforçando-se também assim a resposta à covid-19 que só por si originou a criação de seis hospitais de campanha em distintas zonas do país equipados com alta tecnologia e com serviços modernos de atendimento especializado igualmente no que concerna os meios humanos existe uma elevada progressão com mais de 7 mil contratações no ano passado existindo atualmente mais de 77 mil profissionais de saúde dentre os quais salientam os enfermeiros cujo rácio por 10 mil habitantes duplicou no último quinquênio passando de 1 para 10 este incremento de meios tem sido acompanhado pelo reforço do fornecimento gratuito de medicamentos para as enfermidades mais comuns da população paralelamente ao esforço estatal a iniciativa privada tem também desempenhado um papel importante na saúde existindo clínicas privadas capazes de responder aos anseios de saúde não só das clases mais elevadas mas também daqueles que tendo um rendimento médio a elas recorrem às suas custas ou fazendo uso de seguros de saúde que constituem hoje em dia uma remuneração complementar nas grandes empresas no entanto fazer chegar a saúde a todos os cantos de Angola é um processo difícil e cuja melhoria até aos níveis que temos em vista irá demorar mais alguns anos mas passos largos estão a ser dados no que concerne infraestruturas para além das verbas decorrentes do orçamento geral de estado foram mobilizados do fundo soberano dois mil milhões de dólares dos quais um montante significativo está a ser aplicado na construção de hospitais e centros de saúde ao longo de todo o país no âmbito do programa integrado de intervenção nos municípios o PIM que tem intervenção nos 164 municípios de Angola simultaneamente está a ser realizado um grande esforço a nível do saneamento público canalização de água potável e construção de habitação social para também por através desta via melhorar a saúde pública através do aumento da salubridade não admira pois que a esperança de vida à nascença um dos pontos em que o índice baseia tenha subido muito significativamente entre 2000 e 2019 passando de 42 para 61 anos ou seja em média um ano mais de esperança de vida por cada ano decorrido no que concerne a educação Angola tem vindo a incrementar a sua capacidade de infraestruturas a um ritmo muitíssimo acelerado partimos de uma base educacional muito baixa na década 70 do século passado e atravessamos depois um longo período de conflito armado interno como atrás já referi o que nos deixou apenas cerca de duas décadas para realizar a transformação de uma área fundamental para o desenvolvimento humano esta transformação tem vindo a ser realizada num enquadramento de grande crescimento populacional em Angola que recordo tem vindo a ver crescer a sua população a uma taxa superior a 3% nas últimas décadas o que numa população que ultrapassa os 32 milhões de habitantes significa cerca de um milhão de crianças nascidas por cada ano que passa a ser uma consequência de uma elevada taxa de fertilidade que no último quinquênio ascendeu a 5,6 este é um tremendo desafio a que temos vindo a responder com toda a determinação por isso quando temos dados da concretização de mais salas de aula ou um acréscimo anual na contratação de professores ficamos preocupados não pela dimensão elevada dos números mas por sabermos que estamos aquém do desejado e que a breve trecho nos aguarda a necessidade de expandir o sistema educativo como financeiramente esta expansão consome muitos recursos parte dos valores com origem do fundo soberano que antes referi foram afetos à construção de mais de 800 escolas no âmbito do PIM contribuindo assim para uma melhor cobertura escolar em cada um dos municípios do nosso país espalhados pelo 1.247.000 quilómetros quadrados do nosso território mas não só da instrução primária se faz o ensino e assim temos também por todas as 18 províncias ensino secundário institutos médios e universidades públicas e privadas que têm uma procura elevadíssima e ministram cursos superiores nas mais diversas áreas complementarmente temos uma rede de formação profissional essencialmente ligada ao nosso ministério da área do trabalho o ministério da administração pública trabalho e segurança social que ministra anualmente cursos profissionais também em todas as províncias de Angola com base em formadores capacitados e instalações próprias devidamente apetrechadas todo este esforço formativo é realizado com preocupações inclusivas nomeadamente de alunos com dificuldades diversas assim como de igualdade de género a qual tem vindo a melhorar muito sensivelmente diminuindo a enorme diferença que anteriormente se verificava na taxa de conclusão entre rapazes e raparigas ao nível do ensino secundário tendo a taxa feminina crescido cerca de 60% no último quinquênio cerca de uma vez e meia a taxa masculina como em qualquer sistema educativo uma expansão muito rápida do sistema de ensino pode levar a uma baixa de qualidade mesmo em situações de menor precariedade educacional nós em Angola também corremos esse risco estando a procurar através de um esforço de melhoria do corpo docente minimizar os prejuízos educativos daí decorrentes quando depois entrarmos na matemática do índice vamos ter como resultado que a média de anos de escolaridade é de apenas 5,2 o valor relativamente diminuto mas que na sua simplicidade oculta o elevadíssimo esforço que o executivo angolano está a levar a cabo e que espero ter conseguido explicar sinteticamente no que respeita a evolução do poder aquisitivo dos angolanos temos de começar por considerar que ele tem sido nos últimos anos influenciado por ocorrências internacionais muito negativas desde logo pela pandemia covid-19 que afetando a todos tem tido um impacto muito significativo em Angola pois faça um sistema de saúde débil tiveram de ser adotadas medidas de confinamento robustas que afetaram fortemente a atividade econômica tendo ocorrido no ano passado uma queda de 5,4% do PIB a maior desde meados da década de 80 do século passado quando ocorria no nosso país um devastador conflito armado interno a relativamente lenta vacinação que está a ocorrer com o auxílio do programa COVAX da União Africana e da cooperação de vários países amigos não presagia uma rápida recuperação do nível normal da atividade econômica saliento que a elevada diminuição do PIB que antes referi ocorreu num período de significativa recessão econômica consequência da queda muito acentuada do preço do petróleo que representava mais de 90% das nossas exportações apesar do esforço compensatório de um programa de diversificação da economia e substituição de importações o PRODESI que se iniciou em 2018 a queda do PIB tem-se vindo a verificar desde 2015 ora se associarmos esta queda do PROB a uma taxa de crescimento muito elevada da população que recordo ultrapassa os 3% ao ano temos uma situação de elevada baixa do PIB per capita a qual tem efeitos nefastos na paridade do poder de compra que serve de indicador no âmbito do índice de desenvolvimento humano para combater a pobreza para além de outros programas que tenham sido aplicados de forma continuada maiormente o Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza foi iniciado já no quadro do presente executivo com recurso a um empréstimo do Banco Mundial e a fundos do Tesouro Nacional o Programa de Fortalecimento da Proteção Social Transferências Monetárias denominado Programa Coenda que como própria designação deixa antever tem uma forte componente de transferências monetárias para os estratos mais pobres da nossa sociedade Coenda em português significa caminhar e é exatamente isso que pretendemos fazer juntamente com todos os cidadãos sem deixar ninguém para trás este programa já está em velocidade cruzeiro e para além de várias medidas de melhoria social e de inserção produtiva vai abranger mais de 1 milhão e 600 mil famílias de rendimentos muito baixos levando ao incremento direto do poder aquisitivo de mais de 8 milhões de angolanos através de prestações monetárias trimestrais que estão já a ser realizadas em síntese do que atrás referi gostava de salientar que por força da evolução das três dimensões que tenho vindo a abordar do nosso índice de desenvolvimento humano estamos perante os países com índice de desenvolvimento humano comparando bem com a média dos países nossos vizinhos como é óbvio queremos melhorar este índice e continuar pelo menos com o ritmo de progressão das últimas duas décadas nas quais passamos de 0,387 para 0,581 uma melhoria superior a 50% no valor global do índice de desenvolvimento humano a qual não nos deixando inteiramente satisfeitos permite encarar com esperança os anos futuros excelências minhas senhoras e meus senhores após ter caracterizado sucintamente a situação de desenvolvimento humano com base nos três critérios da avaliação do PNUD não posso deixar também de referir que Angola vê na cooperação internacional um importante fator para superar os desafios do desenvolvimento assim temos vindo a celebrar acordos de cooperação com muitos países que destaco todos aqueles que connosco constituem a comunidade de países de língua portuguesa estes acordos de cooperação são sobre os mais variados temas mas estando nesta conferência que está a decorrer em Portugal em Lisboa permitam-me realçar algumas das ações de cooperação entre a República de Angola e a República Portuguesa esta cooperação vem de longa data mas em finais de 2018 e inícios de 2019 teve um momento alto com as visitas de Estado do Sr. Primeiro Ministro Português António Costa a Angola em setembro de 2018 a que se sucederam as visitas de Estado dos respectivos presidentes da República tendo o Sr. Presidente João Manel Gonçalves Lourenço estado em Portugal em novembro de 2018 a que se seguiu em março de 2019 uma deslocação à Luanda do Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa logo em setembro de 2018 foi assinado um programa estratégico de cooperação para o período de 2018 2022 o qual constitui um quadro de referência entre Angola e Portugal alinhada com as prioridades estratégicas do executivo angolano e em áreas onde Portugal detém reconhecidas mais valias e muita experiência no total os instrumentos jurídicos assinados elevaram-se a mais de três dezenas de que saliento no âmbito do desenvolvimento humano os seguintes relativamente à área da saúde acordo de parceria para o reenquadramento e consolidação do Centro de Investigação e Saúde de Angola Caxito o murano de entendimento entre o Ministério da Saúde e a República de Angola e o Ministério da Saúde da República Portuguesa na área da saúde no que concerna o ensino temos a declaração de intenções relativa à cooperação entre a República de Angola e a República Portuguesa nos domínios do ensino superior ciência tecnologia e inovação o murano de entendimento entre o Governo da República de Angola e o Governo da República Portuguesa sobre a cooperação no domínio da formação e gestão do pessoal docente na área da criação de riqueza em sentido restrito destacam-se a convenção entre a República de Angola e a República Portuguesa para eliminar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento e prevenir a fraude da evasão fiscal o aditamento à convenção relativa à cobertura de riscos de créditos à exportação de bens e serviços de origem portuguesa para a República de Angola o protocolo de colaboração institucional entre o INAPEM Instituto Nacional de Apoio às Micro Pequenas e Médias Empresas da República de Angola e a Agência para a Competitividade e Inovação da República Portuguesa apesar da pandemia Covid-19 que entretanto teve início a cooperação segue o seu rumo e vai avançando dentro das condicionantes impostas por esta terrível pandemia apenas a título de exemplo posso informar que entre muitas outras ações algumas já concluídas temos neste momento 66 licenciados angolanos a frequentar três cursos de mestrado na Universidade do Minho desde janeiro do corrente ano a saber mestrado em metodologia de ensino da educação pré-escolar mestrado em ensino primário mestrado em ensino de línguas para o ensino secundário aprendizagens estas fundamentais para a melhoria da qualidade do ensino que é uma das nossas preocupações como eu já referi porém apesar de já termos um leque alargado de instrumentos de cooperação estamos sempre abertos a aumentá-lo e estando neste fórum em que um dos promotores é uma entidade financeira vocacionada para a cooperação para o desenvolvimento de países emergentes não posso deixar de realçar que Angola está aberta ao investimento direto estrangeiro que entendemos como fundamental essencialmente para aumentar o nível de vida dos angolanos diminuindo o elevado desemprego e contribuindo para o aumento do rendimento das nossas famílias neste âmbito Angola progrediu imenso nos últimos anos e atualmente é fácil investir em Angola temos uma entidade focada na promoção do investimento a PIEX que dinamiza o investimento estrangeiro em Angola com base em legislação atualizada gostava ainda de salientar que a economia angolana atravessa um período de grandes transformações que representam uma grande oportunidade para os investidores externos pois temos em curso um programa de privatizações o PROPRIV o qual tem em carteira quase duas centenas de empresas de média e elevada dimensão dos mais variados setores em que existe a possibilidade de aquisição da totalidade ou parte do respectivo capital social que até aqui se encontrava na posse do Estado angolano esta privatização maciça vai certamente dar um cunho diferente à economia angolana e teremos muito gosto em ter mais empresários portugueses entre os investidores do nosso país apoiados se possível pelo financiamento ou garantias da SOFID por isso fazemos votos que a SOFID incrementa o apoio a projetos em Angola num quadro de cooperação que pretendemos cada vez mais focado em ganhos mútuos em prol do desenvolvimento por fim e esperando não ter ultrapassado o tempo que me foi concedido queria terminar referindo que foi para mim gratificante poder mostrar-vos um pouco do que estamos a fazer para incrementar o desenvolvimento humano em Angola e a importância que atribuímos à cooperação no mundo dos países de língua portuguesa em Angola sentimos que a língua portuguesa é um fator importantíssimo para o desenvolvimento humano e a cooperação a falar nos entendemos e sem dúvida a falar português nos entendemos muito melhor muito obrigada pela vossa atenção muito obrigado a senhora ministra foi uma intervenção muito interessante que abrangeu temas muito diversificados e que nos esclareceu sobre vários várias questões e que nos deu uma ideia particularmente clara sobre aquilo que está a ser feito em matéria de cooperação pelo governo angolano e eu ia passar já a palavra ao professor doutor Fernando Jorge Cardoso que está aqui sentado junto à minha pessoa e que vai ele é como já tive a oportunidade de dizer coronador de estudos estratégicos do Instituto Marques Valdo Flor é secretário executivo do Clube Lisboa é professor do ISCTE enfim tem o seu doutoramento e a sua agregação pelo ISEG é um verdadeiro especialista em matérias de cooperação e portanto vai ser seguramente uma interação do maior interesse e com a qual nós vamos aprender muitíssimo tenho a certeza disso de maneira que o senhor professor faz favor tenha a palavra muito boa tarde a todos antes de mais muito obrigado pelo convite que me fizeram para não perder muito tempo na parte dos cumprimentos eu estendo os meus cumprimentos a toda a gente a começar pelos meus colegas de mesa e a terminar em todos os que estão presentes eu hesitei um pouco sobre o que falar aqui mas tinha que chegar a alguma conclusão e então vou levantar cinco pontos e procurar ser muito breve relativamente a eles o primeiro ponto é um ponto de natureza filosófica ou prática que se chama expectativas a forma como nós encaramos os sucessos ou insucessos da cooperação ou os sucessos ou insucessos da Cplp neste caso depende das expectativas que nós tínhamos relativamente à cooperação e das expectativas que nós tínhamos relativamente à Cplp no caso da cooperação começando por aí e do ponto de vista das expectativas da cooperação um ponto que eu gostava de referir aqui é uma diferença de natureza muito grande do ponto de vista simbólico não do ponto de vista prático também é muito grande mas do ponto de vista simbólico é isso que eu queria agora referir entre a cooperação que é feita no quadro dos países da Cplp e por exemplo a cooperação que é feita entre a Comissão Europeia e os países africanos por exemplo e porquê que existe aqui uma diferença realmente abissal porque a cooperação entre a Comissão Europeia e os países europeus em geral os membros portanto os Estados-membros europeus em geral e os países africanos e vou usar isto como exemplo é uma cooperação unívoca ou seja há um que dá e outro que recebe e depois chamam aos documentos que saem das reuniões parcerias por vezes parcerias estratégicas muitas vezes parcerias entre iguais tudo isto é mentira não são parcerias não são parcerias estratégicas nem são parcerias entre iguais e é uma cooperação entre desiguais e é uma cooperação unívoca e quando se diz que não, não, não quem define os programas são os outros na prática eu estou na prática da cooperação eu sei como é que as coisas se desenvolvem e se desenrolam na prática na prática quem defende os temas quem define os temas que vão ser financiados é a DEFCO quem controla e define a forma como são levados à vanta os projetos é a DEFCO e as suas delegações nos próprios países e depois o que acontece na verdade é que a todas as reuniões feitas sobre cooperação entre Europa e África começar pela de Lisboa e continuar por aí fora depois das palavras bonitas das parcerias estratégicas dos objetivos comuns etc segue-se sempre uma coisa que se chama plano de ação e o plano de ação é o que é que os europeus vão fazer em África nunca há uma parte do que é que os africanos vão fazer na Europa nunca há uma parte em que é que os africanos o que é que os africanos financiam na Europa só existe a parte do que é que os europeus financiam em África isto não é uma coisa má faz parte da realidade os factos são os factos e a história sustenta esta realidade aquilo que não está correto é mascarar a realidade com palavras que não correspondem a essa mesma realidade a Cplp contrariamente a este tipo de cooperação contra a qual eu não estou contra eu estou contra é contra as designações e os simbolismos atenção contrariamente a isso a cooperação que é feita na Cplp é uma cooperação muito mais sentida como tal entre os países membros porque são definições que têm uma participação na verdade muito grande dos próprios países e da forma como eles desenrolam portanto do ponto de vista simbólico eu acho que a Cplp com muito menos dinheiro com muito menos impacto com normalmente aquilo que nos com muitas expectativas grandiosas acaba por do meu ponto de vista e do ponto de vista da apreciação que eu faço ser uma cooperação com bastante sucesso porquê? porque as minhas expectativas não são altas nós não temos dinheiro nós os países membros da Cplp a começar por este onde estamos somos pobres do ponto de vista financeiro não temos dinheiro mesmo o permita-me que me dirija a si secretário de Estado a estratégia que vai ser feita para 20-30 eu louvo-a é absolutamente necessária espero é que não tenha mais de 10 páginas porque não precisa ter mais do que 10 páginas não precisa ter de 60 nem 70 para que as pessoas a leiam e compreendam tem que ser curta clara e direta eu lembro-me de ter analisado e contribuído há pouco tempo sobre um estudo que tinha a ver com as estratégias de segurança nacional de vários países quanto maior e mais poderoso era um país mais pequenina era o seu conceito de estratégia de segurança nacional quanto mais pequenino e mais fraco era um país mais páginas e páginas e páginas tinham os seus conceitos de estratégia de segurança é um bocado neste sentido que eu acho que podemos dar um salto em frente do ponto de vista cultural simbólico nesse sentido chamaram a estratégia o que é realmente uma estratégia e não um conjunto enorme de páginas com muitas coisas que não são estratégia eu não estou a dizer que vai ser uma má estratégia estou a dizer que vai ser uma boa atenção nem sequer estou a fazer uma crítica com uma coisa que ainda não aconteceu estou a fazer uma consideração portanto primeiro ponto expectativas a forma como olhamos para a cooperação e para a CPLP depende das expectativas que temos relativamente a elas então chegamos à conclusão é um sucesso ou é um insucesso serve para alguma coisa ou não serve para nada depende e eu vou concretizar isto em alguns pontos nos quatro pontos seguintes que tenho o segundo ponto que eu tenho tem a ver com a língua tem a ver com a famosa língua portuguesa que já foi falada por eu não vou dizer nada de novo vou só resumir o seguinte vou-me lembrar de uma reunião que foi feita nos anos 70 a jovens de várias cores e que foi uma reunião dirigida pelo Samora Machel em Moçambique em que ele nos explicou porque é que a língua portuguesa era importante e nessa explicação ele disse-nos claramente aquilo que define Moçambique são as fronteiras que os portugueses conseguiram determinar e a história do colonialismo até à libertação é também um pouco a luta de libertação nacional mas mais do que tudo isso é a língua que nos foi deixada e que nos permite não ter que escolher entre as 16 línguas nacionais que nós temos grandes línguas nacionais porque ao escolhermos uma teríamos que deixar as outras 15 línguas de lado então para nós a língua portuguesa não é um problema linguístico é um problema político e estratégico profundo nós com o português temos um elemento de unidade nacional fundamental número um número dois não é só isto nós estamos rodeados de países que têm como língua oficial o inglês todos os países que rodeiam Moçambique em terra têm como língua oficial o inglês Madagáscara tem francês mas não está em terra está no mar não há relações de facto entre os dois países e a língua para nós é um elemento de identidade regional nós estamos muito claramente a ganhar por termos por aprendermos inglês compreendermos os outros e falarmos uma língua entre nós que nenhum dos outros percebe portanto isto é uma vantagem foi assim que ele o explicou e é assim que eu continuo a ver até hoje é assim que eu continuo a ver e se nós pensarmos bem os países membros da CPLP são todos diferentemente da chamada francofonia ou da chamada anglofonia são todos não contíguos estão todos eles em sítios diferentes do mundo e nenhum faz fronteira com o outro portanto nós estamos todos inseridos em realidades geopolíticas e económicas distintas e então a língua e o facto de termos uma língua oficial comum sustenta a necessidade e a lógica de ver uma comunidade dos países de língua oficial portuguesa faz todo o sentido que isso exista em face das dinâmicas globais que já existiam na altura que se transformaram e continuam a acelerar hoje em dia faz todo o sentido o terceiro aspecto que eu queria aqui falar é sobre a cooperação na CPLP propriamente dita e sobre a cooperação na CPLP propriamente dita apesar de sermos pobres do ponto de vista financeiro somos ricos em muitas outras coisas a começar por futebol e coisas assim do género mas gostava de dizer que o aspecto talvez mais importante e que não tem sido suficiente tem sido falado mas eu gostava aqui de reafirmar os aspectos mais importantes que eu encontro na cooperação entre os países que tem como língua oficial a portuguesa é são o facto de gostarmos da mesma comida o facto de gostarmos da mesma música o facto de quando nos encontramos no exterior naturalmente nos concentramos em grupo para falar português o facto de termos um conjunto de referências históricas como os más ou boas não interessa hoje rímenos das más e falamos das boas também são estes aspectos provenientes das pessoas em que a parte da CPLP que eu acho mais genuína e mais importante de desenvolver e que está sendo desenvolvida independentemente dos governos é parte da comunidade das pessoas das comunidades elas próprias esta é a parte fundamental entre músicos entre atores entre escritores entre chefes de cozinha entre turistas entre o que quiserem eu acho que este é um elemento absolutamente fundamental e que está encrescendo daí eu olho para a nossa comunidade como algo que faz todo o sentido no mundo em que nos encontramos o quarto e o quinto ponto são o que os ingleses chamariam tricky questions e que o nosso primeiro-ministro chamaria de irritantes o quarto ponto é a definição a lusofonia eu não estou contra aliás porque é uma realidade a definição de lusofonia só que acho que ao ser aplicado à comunidade dos países de língua portuguesa é um erro porque só em moçambique existem não só línguas diferenciadas como a maior parte da população de moçambique não fala português nem percebe hoje houve uma iliteracia a partir do décimo ano da independência em diante até hoje se formos para Timor-Leste nós temos como primeira língua o Tetum como segunda língua em indonésio como terceira língua em inglês e como quarta língua em pequenos nichos o português e posso continuar para Angola portanto eu acho que referir-nos a esta comunidade como uma comunidade lusófona apanha só uma parte da comunidade ou seja não é eu não estou a dizer que é um erro nem estou a dizer que é uma irrealidade a lusofonia estou a dizer é que ela não não representa aquilo que somos representa só uma parte daquilo que somos e irrita muita gente porque é utilizada por pessoas que no fundo no fundo o que querem dizer é a Portugalidade nenhum dos aqueles presentes o quer fazer eu sei mas todos os aqui presentes sabem quem o faz e muitas vezes o fizeram portanto usar a utilização da lusófonia isto para mim inclusivamente que tenho uma costela moçambicana muito forte para mim é algo que me irrita um pouco que eu percebo que deixo passar mas que não aceito enquanto definição daquilo que nós somos pelas razões que apresentei e aliás sobre isto falaram ilustres filósofos nossos um dos quais Eduardo Lourenço desta casa e muitos outros o quinto ponto que é também um irritante não talvez irritante não seja a palavra certo é uma ilusão é olharmos para a Cplp como uma comunidade económica come on não é e como expectativa não queiramos que seja porque não que o poderá ser por razões geográficas por razões económicas e por razões das dinâmicas da história eu não estou a falar contra pelo contrário estou a falar a favor de todas as atividades de natureza empresarial ou económica que sejam feitas e que ajudem a cimentar um relacionamento entre os países mas nunca conseguiremos criar uma comunidade económica portanto colocar isto como uma expectativa da Cplp leva muitas pessoas a dizer assim a Cplp não serve para nada mentira mas isso como expectativa é errado eram estes pontos que eu queria levantar muito obrigado pela vossa atenção minhas senhoras e meus senhores queridos amigos queridos amigos queridos amigos aqui uma alteração realmente do nosso programa é que o doutor Guilherme Oliveira Martins precisa de se retirar mais cedo uma vez que vai representar num evento da maior importância a Fundação Globo e portanto ele pedia para poder antecipar a sua intervenção dizendo algumas breves palavras ao mesmo tempo eu queria só dar uma informação interessante é que recebemos agora a informação vinda diretamente da senhora ministra que para ela foi também um grande prazer participar aqui nesta nossa conferência que está neste momento no CUNEN no sul de Angola a preparar a visita da sua excelência presidente da república que chega amanhã e que vai estar em Angola por 48 horas e que agradecia que eu transmitisse aos participantes o seu orgulho em estar no sul de Angola a partilhar a cooperação na nossa língua comum o português bem, enfim isto foi o que ela realmente quis transmitir e agora passa a palavra já de imediato ao professor Guilherme Oliveira Martins não, não vai passar a palavra porque eu não vou fazer intervenção vou apenas naturalmente dar-vos as boas-vindas e dizer o grande gosto que a Fundação Carlos de Comentia tem em acolher uma iniciativa como esta a reflexão sobre estes temas é absolutamente essencial e por isso quero agradecer à UCLA à Ordem dos Enseñeiros ao Instituto Benjamin Franklin o facto de dar-nos esta oportunidade que é absolutamente fundamental muito obrigado muito bom trabalho digamos que foi de facto uma intervenção breve mas com grande significado e que muito agradecemos do Dr. Guilherme Oliveira Martins e agora vamos ouvir depois de interessante intervenção do professor Fernando Cardoso o professor Jorge Rio Cardoso que é como já tive a oportunidade de dizer professor do Instituto Superior de Ciências Joiais e Políticas que é doutorado em Ciências Sociais e que é mas que é ecuadmista ele licenciou na Universidade Nova de Lisboa aliás eu tive o prazer de ser tanto quanto me recordo de professora dele já há uns anos atrás já há relativamente pouco tempo como devem calcular e para além disso ele é também vice-presidente da mesa da célula geral do Instituto Benjamin Franklin e é realmente uma pessoa particularmente ativa tem escrito inúmeros livros e mais orientados para a problemática da educação de maneira que a senhora professora tem a palavra muito obrigado senhor professor queria antes de mais nada agradecer o amável e honroso convite para estar aqui presente e falar um pouco de educação eu comecei a estudar educação porque comecei por ser um péssimo aluno mesmo mal chumbei duas vezes portanto estão a ver tive provas dadas nesse campo e realmente só quem passou por uma situação desse género é que percebe digamos o sofrimento dessas crianças desses jovens e comecei digamos a estudar porque é que havia insucesso escolar e realmente a questão da educação é fundamental um país não é mais rico do que outro por ter mais metais preciosos ou por ter mais recursos naturais é por ter mais e melhor capital humano e por isso as políticas de educação são políticas fundamentais as políticas públicas e isto é qualquer coisa que nos une a todos estes países que hoje aqui e aproveito para só dar porque na realidade às vezes sentimos muita proximidade com países com os quais por exemplo temos a mesma moeda mas realmente Fernando Pessoa não disse a minha pátria é a minha moeda não a minha pátria é a minha língua e realmente isto e já foi aqui suficientemente sublinhado é qualquer coisa muito importante em particular nas políticas de educação as políticas de educação realmente têm que combater um insucesso escolar e há muitas razões que eu tenho vindo a estudar porque é que isso acontece e como é que se pode obviar e também a questão do abandono escolar desde logo claro pela valorização da escola um menino uma menina só valoriza aquele investimento que está a fazer e é um investimento de paciência digamos de sacrificar tempo livre em prol de qualquer coisa que pensa que vai resultar é claro que as políticas de educação têm uma questão é que a sua rentabilidade só se vê ao final às vezes de algumas décadas e por isso às vezes não se aposta tanto na educação precisamente porque os frutos não são imediatos e em relação a estas questões da educação tudo gira em volta de três elementos principais que são evidentemente o professor o aluno ou o aprendente e também as competências ou os conhecimentos que nós queremos transmitir isto dá lugar a três modelos que têm sido digamos desenvolvidos pelo mundo inteiro o primeiro modelo aquele mais tradicional é um elo privilegiado entre professor e conhecimento e o aluno tem ali digamos assim um papel mais passivo é o chamado modelo ensinar e esta palavra ensinar é uma palavra que nos deve ferir um bocadinho o nosso ouvido porque eu ensino e vocês vão aprender isto é pouco simpático e o que é que eu vou e o que é que eu vou ensinar aquilo que eu acho que devo ensinar ou seja digamos o destinatário digamos destes conhecimentos não tem aqui nenhuma parte ativa e por isso este é um modelo que está em desuso uma segunda possibilidade é um elo privilegiado entre o aluno e o conhecimento e o professor tem ali um papel digamos assim de facilitador às vezes até pode complicar no sentido de aprofundar esse conhecimento digamos qualquer coisa mais amigável e possível digamos de realizar no fundo aquilo que nós conhecemos como o modelo de Bolonha não é mais do que isso a chamada ala invertida quer dizer que o aluno chega à sala de ala e já leu qualquer coisa sobre aquilo e depois vai aprofundar e aquilo que eu acho que será o futuro da educação é realmente um elo privilegiado entre professor e aluno e os conhecimentos vêm para depois todos nós nos lembramos dos conhecimentos que adquirimos quando éramos miúdos e se começámos a pensar se calhar aquilo digamos não acrescenta nada mas às vezes também se pergunta assim quem é que aqui toda a gente aqui aprendeu a raiz quadrada e alguém aplicou a raiz quadrada ao longo da vida não aplicou já se sabe é claro qualquer aluno daqueles mais cábulas como há bocado falámos acabaria agora de dizer ah então não vale a pena aprender a raiz quadrada mas realmente há processos neurológicos que se passam quando nós aprendemos a raiz quadrada é por isso digamos que a matéria que nós estamos a aprender não é digamos o elemento principal naquilo que nos pode fazer alterar a nossa capacidade de análise a nossa capacidade de intervenção cívica não é porque se não íamos todos para o mesmo curso era dali que saiam os inteligentes e realmente inteligentes há em toda a parte e é na realidade este modelo digamos que eu penso que será o futuro da escola porque aquilo que eu quero digamos mais do que conhecimentos é que os nossos jovens um dia sejam bons pais boas mães que sejam que vivam a cidadania porque todos nós vimos escândalos financeiros e algumas dessas pessoas que tiveram nessa origem algum deles foi mau aluno não, não foram mas voltam-lhes qualquer coisa ou seja é perfeitamente compatível ter boas notas e ser uma pessoa que não tem qualquer tipo de respeito pelos outros se calhar até tem uns tiques de vedeta e por isso mesmo nós temos que fazer deste processo educativo qualquer coisa que faça passar valores de honestidade de solidariedade tudo isso é fundamental neste processo de educação e hoje em dia temos digamos aquilo que são as chamadas novas competências e nestas novas competências mais do que aquele modelo competitivo que às vezes se falava hoje em dia nas organizações ao chamado modelo cooperativo e na escola continuamos com o modelo competitivo porque eu tenho 15 o senhor professor aqui do lado tem 15 e logo a 1 e evidentemente que ele vai entrar por exemplo numa universidade e eu não vou portanto não temos tendência para cooperar e portanto uma das coisas que tem que mudar também no sistema de ensino é nós treinarmos estas competências como saber cooperar saber trabalhar a equipa saber criar digamos empatia uns com os outros treinar os tais valores e um aspecto que é fundamental no ser humano que é a criatividade ou seja não repetir conhecimentos que nos foram passados mas procurar evoluir nesses mesmos conhecimentos e hoje na realidade quando estamos aqui a falar sobre este capital único que é a nossa língua curiosamente hoje 8 de julho comemora-se uma efeméride que foi no dia 8 de julho que partiu Vasco da Gama a caminho da Índia nessa viagem de sucesso que mudaria digamos o mundo e por isso mesmo e já hoje aqui o doutor Vítor Ramalho falou nessa questão de sermos banhados pelo mar portanto o mar é qualquer coisa que digamos está no nosso interior e por isso mesmo eu terminaria dizendo que neste processo de educação temos que estar todos juntos o processo que aqui foi falado da ULSIC acho que é fundamental para que os investigadores digamos não tenham mais um problema a ultrapassar nesta coisa que nos une que não é apenas a língua mas é as ideias que às vezes podem não ser exatamente as mesmas mas evidentemente que isso só enriquece a discussão que provavelmente chegará também a uma solução eu terminava porque eu creio que o tempo já vai longo e eu sinto-me um bocadinho como aquele piloto que tem que acalmar os passageiros e lhes diz pede desculpa evidentemente e diz vamos tentar recuperar o tempo de espera em voo tem que levar o avião digamos mais depressa o que vai gastar mais gasolina e que o dono do avião é o professor António Rebelo Sousa que já me está a olhar e não é o único dono do avião o professor António Mendonça e também o doutor Vítor Ramalho a quem aproveito para saudar já que no início fui um bocadinho carruceiro e não fiz esses cumprimentos e terminava evocando também mais uma vez um navegador que foi Bartolomeu Dias Bartolomeu Dias teve um sonho e na educação temos que ter sempre um sonho o sonho dele era chegar à Índia ele naufragou três vezes e da última vez foi juntamente com o barco mas há uma coisa que ninguém o pode acusar é de alguma vez ter desistido muito obrigado bem muito obrigado senhor professor pela sua intervenção e agora vou passar a palavra de imediato à doutora Marta Maris diz então somente que entre muitas outras coisas muitos outros predicados que tem ela frequentou o Integrated Financial Management Program do Aeromoney London e o Executive Banking Program do ICA em Fontainebleau depois foi Executive Vice President do Novo Banco e agora que é realmente uma função de extrema importância que ela está a desempenhar é realmente CEO da Sofit tem a palavra sra. doutora muito obrigada e tentando ser breve considerem o protocolo cumprido se faz favor muito boa tarde a todos é um prazer enorme estar aqui ao contrário dos antecessores eu vou falar um bocadinho das potencialidades económicas da CPLP a potencialidade económica da CPLP no sentido do investimento privado naturalmente não no sentido da criação de uma comunidade nesse aspecto e começando por falar um bocadinho em África no continente africano e naquilo que se passa no continente africano de uma forma resumida e primeiro falar-vos um bocadinho do dividendo demográfico o que é isto da demografia e porque é que isto é tão importante nós estamos a falar que a África será em 2005 ainda terá 1.1 bilhões de pessoas estima-se portanto uma população superior à China ou à Índia estamos a falar que dessas meio bilhão terá abaixo de 15 anos estamos a falar de um continente que a escolaridade média neste momento é de 6 anos como vimos a senhora ministra falar há pouco no caso de Angola até menor 5.2 em Angola estamos a falar de uma produtividade que é 12% a produtividade dos Estados Unidos da América e o que é que isto significa em termos económicos isto significa um enorme potencial ou nós olhamos para isto como um tsunami para a população e para este dividendo demográfico como uma ameaça terrível ou nós olhamos para isto como uma oportunidade e esta é a primeira dimensão que eu gostava de vos falar a segunda é naturalmente o crescimento económico dos países da Cplp e da África em geral e também das grandes reformas que vão acontecer no continente nomeadamente na área das infraestruturas com infraestruturas isto quer dizer vias de comunicação quer dizer digitalização quer dizer energia e portanto esta é a segunda dimensão da oportunidade na Cplp o crescimento estimado entre 2021 e 2025 anda na maioria dos países entre os 4% e os 6% não esquecendo como também já foi referido 2020 e 2021 como anos muito maus em termos de crescimento económico naturalmente por último por último não uma terceira dimensão a sublinhar é a dimensão da integração regional a integração regional também como já foi referido nos casos dos países da Cplp até em blocos diferenciados é muito importante foi aprovada em 2019 uma plataforma continental africana de comércio livre plataforma é essa que já aderiram os países da Cplp já ratificaram dois deles São Tomé e Príncipe ratificou logo em 2019 Angola ratificou em novembro de 2020 mas isto é muito importante para as empresas que queiram investir nestes países investimento esse que é procurado por último e uma quarta dimensão do continente muito importante que é a globalização e a tecnologia e a globalização e a tecnologia é vista e só dizer este dado que na África subsaariana há uma penetração do telemóvel de cerca de 75% da população e que hoje um agricultor nestes países compra com o seu telemóvel pede dinheiro com o seu telemóvel vê qual é o clima através do seu telemóvel e paga e compra a sua energia através do telemóvel portanto estamos aqui a falar provavelmente daquilo que em inglês diz o leapfrog que é a possibilidade de passar aqui alguns estágios do desenvolvimento e porquê que eu refiro todo este enquadramento para dizer e que na dimensão do setor privado olhar para isto e no caso da CPLP e no caso do investimento privado português o que tem acontecido é o contrário o investimento privado português na CPLP tem reduzido e precisamos de recuar a 2014 2013 mais especificamente para ver algum crescimento do investimento privado português todos os anos têm sido marcados por uma quebra em 2020 essa quebra foi de 21% fruto da pandemia naturalmente mas recuarmos em 2019 foi 4,2% em 2018 foi 22% dados do Banco de Portugal deste investimento nos países da CPLP face a todo o investimento português no exterior ele representa apenas 11% é verdade que na África 88% é nos países da CPLP retirando aqui o Brasil naturalmente e portanto a CPLP é muito importante no investimento português em África isto é de certa forma um paradoxo porque por um lado nós vemos o continente africano apresentar enormes oportunidades de investimento para o setor privado e por outro lado vemos que no caso da CPLP o setor privado português tem vindo a encolher os seus investimentos sendo que no primeiro trimestre de 2021 foram apenas 5 milhões e isto deve merecer uma reflexão e olhando para isto e refletindo um pouco naturalmente nós chegamos temos que falar de risco o risco que apresentam estes países a falta de capital para este investimento tem sido um dos problemas que tem sido mais levantado e quem são os atores que hoje podem solucionar este problema e a União Europeia olhou para isto viu as oportunidades viu que o setor privado tem que necessariamente ser chamado para se atingirem os objetivos de desenvolvimento sustentável para conseguirmos aqui maior desenvolvimento maior cooperação nestes países é incontornável chamar o setor privado e a materialização disso é o novo plano externo da União Europeia que o seu secretário de Estado também mencionou e que contém aquilo que se chamam os instrumentos de de-risking ou seja deixar retirar o risco que o setor privado não está a querer tomar inaturalmente legitimamente e tentar assumir parte desse risco parte desse risco através daquilo que se chama o blending ou seja a Comissão Europeia entra também no financiamento a par e passo com vários atores nomeadamente as instituições de desenvolvimento financeiro e aqui a SOFID tem um particular papel junto da CPLP e dos investimentos que o setor privado queira fazer na CPLP e portanto dizer que estes instrumentos existem tem uma componente muito importante porque nós ouvimos falar muito ah financiamento ah isso não falta o que falta são os projetos bancarizáveis que é uma palavra nova em português e portanto há aqui uma componente de assistência técnica também às empresas para tornar os projetos bancarizáveis e portanto permitir este investimento do setor privado para não demorar muito dizer apenas que há ainda uma componente e que aqui a parte política é fundamental há que criar um clima que permita estes investimentos e de facto aqui novamente os países da CPLP nos últimos anos não têm ficado muito bem naquilo que se chama o doing business que é um indicador para que permita ao setor privado avaliar rapidamente aquilo que é um país o que é fazer negócios nesse país portanto há aqui muito caminho a fazer há aqui financiamento necessário e o financiamento aqui é muito importante a SOFID tem um papel fundamental em criar condições para este investimento privado nos países da CPLP não fugimos a isso é necessário organizar os recursos são poucos e quando os recursos são poucos só há duas formas de fazermos com que o pouco pareça muito a primeira delas é a cooperação a cooperação e a articulação entre as instituições isto é fundamental e quem diz SOFID diz com certeza o Instituto Camões diz a ICEP esta cooperação tem que ser tem que vir para cima da mesa de uma forma muito mais visível se assim posso dizer e por outro lado a criatividade nós somos um país pequeno não vamos ter recursos nos próximos anos para estas áreas e portanto temos que ser criativos nos instrumentos que vamos dar ao setor privado para que invista nomeadamente nos países de CPLP e era isto que eu gostava de dizer muito obrigada muito obrigado Sra. Doutora uma intervenção curta e de qualidade quer dizer com grande poder de síntese agradeço imenso até porque chegamos agora enfim à chave de ouro das intervenções isso realmente sem prejuízo e diretamente também da intervenção da Sra. Ministra de Angola bem evidente mas a segunda a grande intervenção digamos desta tarde que tem um particular significado para todos nós que é do Sr. Presidente Pedro Pires que penso que já está em linha connosco e como já tive a oportunidade de dizer alguém que nos diz muito porque ele estudou em Portugal ele tem de facto um passado todos os títulos particularmente interessante foi dirigente do PSC do PSIV e como já disse foi Primeiro-Ministro e depois Presidente de Cabo Verde é Doutor Honoris Causa da Universidade de Lisboa e Elias tem também duas condecorações é condecorado com a Ordem Militar de Cristo salvo eu não quero estar agora a mentir mas enfim e também com o grande colar do Infante Dom Henrique e alguém que nós muito estimamos e muito apreciamos de maneira que se por acaso já tem condições de se pôr em contato connosco Sr. Presidente é muito bem-vindo e aguardamos a sua intervenção Muito boa tarde e muito obrigado pelo professor tenho um prazer grande de estar aqui convosco tenho estado a escutar as diversas comunicações são extremamente interessantes na vida aprendemos sempre para mim é um também momento de aprendizagem escutar as reflexões sobre as relações entre os nossos países e sobretudo sobre o nosso futuro vou ler um pequeno texto que preparei para este momento o título deste colóquio refere-se a países de língua oficial portuguesa suscitou-me a seguinte reflexão a língua como qualquer produto social exige que seja usada praticada defendida e difundida além do mais está em concorrência com outras línguas logo deve esforçar-se para conservar e consolidar o seu espaço sociocultural no mundo qual é a política língua portuguesa dos nossos países ou destes países não sou língua nem tenho funções oficiais no meu país não ouso ir muito longe nesta matéria contudo no sentido de uma visão coordenada nesta matéria foi criado em 2002 o instituto internacional da língua portuguesa com sede na cidade da praia qual tem sido o seu percurso fui consultar o seu portal eletrónico encontrei iniciativas interessantes das quais destaco o portal do professor de português para o ensino do português enquanto língua não materna trata-se de um elemento importante para a boa aprendizagem do português nos países africanos perante os seus constrangimentos financeiros entendo que se deve proporcionar ao ILPO ao Instituto Internacional de Língua Portuguesa mais recursos humanos e financeiros a fim de desempenhar convenientemente o papel de coordenação que lhe é reservado nesta matéria creio que se deve aprofundar a análise da problemática da implementação do bilinguismo do bilinguismo do bilinguismo nas escolas básicas nos países africanos quanto às prioridades deve-se evitar o erro da análise de pensar e de fazer propostas como se estivéssemos a começar algo de novo não estamos no começo das políticas de cooperação entre os nossos países trata-se de um processo que tem mais de 40 anos logo o mais razoável é fazer o balanço do percurso já feito e verificar as falhas os erros as incongruências e os sucessos a fim de corrigir os rumos e aperfeiçoar o desempenho das políticas propostas e praticadas seriam balanços periódicos que permitiriam as avaliações a correção de decisões inapropriadas e a reorientação de políticas por sua vez o diálogo e o respeito mútuo são condições prévias indispensáveis para uma política de cooperação profícua uma boa política de cooperação requer também relações humanas saudáveis pois são as pessoas que garantem o sucesso ou o insucesso das políticas é importante identificar e eliminar o reflexo e as práticas obsoletas na minha perspectiva daria prioridade a cooperação nos setores da educação da ciência e da tecnologia porém a pandemia Covid-19 veio alertar-nos para a grande importância do setor da saúde da organização e funcionamento dos seus serviços e da formação e qualificação dos seus recursos humanos e igualmente veio mexer com as prioridades a curto prazo Covid-19 revelou ainda as nossas fragilidades e insuficiências e sobretudo a nossa interdependência e o destino comum que nos liga enquanto seres humanos e membros da grande família humana colocou no centro da nossa reflexão a solidariedade humana o que significa também a solidariedade entre os falantes da língua portuguesa a meu ver a nossa preocupação deve orientar-se para a elaboração de estratégias e medidas de superação das suas consequências graves e imediatas e a antevisão da gestão da próxima pandemia ultimamente tem vindo a reclamar a nossa atenção a deterioração da situação militar e social no norte de Moçambique que coloca em análise a probabilidade e a necessidade da cooperação militar com aquele país naturalmente este tema estará na agenda da próxima cimeira da CPLP em Luanda por fim outro objetivo que considero crucial é a transformação progressiva da língua portuguesa numa ferramenta eficiente de acesso ao conhecimento ao saber e à inovação tecnológica para os seus falantes a concretização desta ambição progressista e justa requer uma estratégia de médio e longo prazo identifico também como uma necessidade prática o nosso conhecimento recíproco vivemos em sociedades marcadas infelizmente por preconceitos e estereótipos herdados entre os quais se sobressai o racismo sendo assim devemos preocupar-nos com o nosso conhecimento recíproco estimo que neste aspecto as nossas universidades e escolas devem dispor de programas de ensino específicos para promover o conhecimento da história da geografia humana das culturas das religiões dos hábitos dos hábitos dos nossos dos povos que integram o nosso país a fim de combater precisamente os preconceitos e os estereótipos aviltantes do meu lado neste momento sou um outsider tenho mantido uma intervenção ativa no âmbito daquilo a que podíamos considerar o espaço sociocultural privado trabalho com duas instituições privadas que se dedicam à preservação da memória histórica e à formação de novas lideranças a fundação Amílcar Cabral e o instituto Pedro Pires para a liderança tem desenvolvido relações de cooperação com os seus homólogos da língua portuguesa contudo necessitam de mais colaboração no sentido do acesso ao mundo dos doadores beneméritos internacionais por fim a próxima cimeira da CPLP decorrerá num contexto mundial e africano muito complicado do qual se destacam as consequências económicas financeiras sanitárias e sociais decorrentes da pandemia covid-19 que clamam por uma alteração urgente e a situação militar de insegurança em Cabo Delgado Moçambique entendo que os nossos chefes de estado e do governo estarão chamados a analisar esses assuntos críticos e a assumir compromisso agora os sucessos na condução desta tarefa árdua que tem temos pela frente muito obrigado pela vossa atenção muito obrigado senhor presidente pela sua intervenção e pela sua participação nesta nossa conferência bem resta-me dar por concluída esta conferência que eu acho que foi particularmente interessante muito útil que nos permitiu ouvir diversas teorias sobre a cooperação entre países que têm traços comuns que vêm das suas próprias histórias e que têm também interesses comuns e que por isso mesmo têm a ganhar em procurar plataformas de entendimento e em definir intervenções comuns nos diversos foros internacionais e destas várias intervenções muito diversificadas que ocorreram pode ser muito possível que venha a nascer a luz isso enfim não acontece assim tão depressa como seria desejável às vezes demora assim umas gerações mas a nascer a tal dita luz mas temos que nos forçar para que isso aconteça e falta de empenho em que as nossas relações entre os países da Cplp sejam realmente frutíferas que cheguemos a bom porto a falta de empenho nessa luta permanente não existe por parte daqueles que participaram nesta iniciativa e mais uma vez muito obrigado a todos e até uma próxima iniciativa que espero que seja tão breve quanto possível muito obrigado e aí e aí Obrigado.